O tempo vira a mim e a vida completa Sem que me faça, que sem dia já não vivo Eu só sei dizer, mesmo que eu estou perdido e tu me fazes sofrer Eu não sei se vou avançar, tanto tempo sem te ver eu te quero amar Se não estás comigo eu não sou feliz Eu quero esquecer se não consigo És tão lindo Teu amor eu morrerei O tempo vira a mim E a vida completa E o tempo eu a ti Teu quer ir O tempo vira a mim E a vida completa E o tempo eu a ti Teu quer ir E o tempo vira a mim E o tempo vira a mim E o tempo vira a mim Eu não sei se vou avançar, tanto tempo sem te ver eu te quero amar Se não estás comigo eu não sou feliz Eu quero esquecer se não consigo Eu não sei se vou avançar, tanto tempo sem te ver eu te quero amar O tempo vira a mim E a vida completa E o tempo vira a mim E o tempo vira a mim E a vida completa E o tempo vira a mim E eu não sei se vou avançar, tanto tempo vira eu te quero amar